Bande do Senhor Ê macho, vamo tomar banho de cinquenta e um Vamo ficar bem, bicho é feliz, tema tá difícil Por quê? Ficar bebo, porque eu que bebo não tem dona Que nada de xandom, pra eu ficar doidão Quero cinquenta e um, no copo com limão Que nada de xandom, pra eu ficar doidão Quero cinquenta e um, no copo com limão Nada de ostentação E é pinga, e é pinga, e é pinga É a bebida das meninas E é pinga, e é pinga E é muita ostentação menina E é pinga, e é pinga, e é pinga É a bebida das meninas E é pinga, bola tomar caixas meninas Deixar os pés, ficar com os fechados e com os barriados Depois a gente vai pro ar Alcoólicos Anônimo Pode subir na pendrive Quero cinquenta e um, no copo com limão E é pinga, e é pinga, e é pinga Vai, 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 vai Lasca Isso é pôde do serrote, macho Melhor tem muitas Melhor tem poucas agora igual Não tem nenhuma não, macho, velho Só a gente mesmo É a banda mais fuleira do Brasil Ponte do Senhor Olha a fuleira de aí, Didi